Na densa e majestosa floresta amazônica, cresci junto com meus amigos, Ana e Luiz, em harmonia com a exuberante natureza que nos cercava. Todos os dias, sob o teto verde da selva, aprendíamos os segredos da vida na floresta com nossa avó, a sábia Dona Maria. Certo dia, Dona Maria reuniu os três à sombra de uma árvore centenária. Seus olhos experientes reguziam como uma mistura de amor e preocupação. Quanto compartilhava com os segredos que tinham sido passados de geração em geração. Meus queridos, começou Dona Maria, a floresta é nossa casa e nossa fonte de vida. Ela nos sustenta, mas também é sábia e poderosa. Vocês devem respeitá-la e ouvir os seus ensinamentos. Sendo o mais corajoso do grupo, perguntei O que a senhora quer nos dizer, vó? Dona Maria respondeu Quero que entendam que a floresta pode ser generosa, mas também pode ser implacável. Há perigos e mistérios que vocês não devem subestimar. Prometam que não se aventurarão muito longe. Nós concordamos e recebemos colares feitos de folhas da selva, que são como amuletos de proteção. Determinados a demonstrar nossa coragem e gratidão pela terra que chamávamos de lá, partimos na manhã seguinte. Levando conosco varas de pescar e arcos e flechas, estávamos prontos para explorar os presentes da natureza e aprender o que a selva poderia nos ensinar. O caminho que escolhemos nos levou por trilhas que cortavam a floresta, onde os raios do sol penetravam na densa vegetação. Cada passo era uma referência à beleza e à complexidade da selva, seguindo em um silêncio e ouvindo os sons da natureza ao nosso redor. A trilha, por vezes, se tornava uma jornada desafiadora, com arbustos espinhosos e cipós entrelaçados que bloqueavam o caminho. As facas que trazíamos conosco se tornaram ferramentas indispensáveis, usadas com cuidado para não perturbar o equilíbrio da floresta que tanto amamos. Finalmente, após uma caminhada de cerca de uma hora, emergimos de uma crarega à beira de um rio sereno. A luz dourada da manhã dançava na superfície da água, criando um espetáculo de reflexos brilhantes. Era um local abençoado pela natureza, um ponto de partida perfeito para a jornada de pesca que planejávamos e uma oportunidade para conhecermos mais profundo a floresta. Vamos começar a pescar, sugeriu o ex animado. Rapidamente, preparamos nossas varas de pescar e lançamos as linhas na água. A paciência era a chave e esperamos em silêncio, sentindo-nos parte da floresta. Após horas de pescaria bem-sucedida, em uma revigorante sessão de natação, a sensação de conquista fortaleceu ainda mais os laços entre nós. Eu, satisfeito com o pescado, sugeri. Acho que já temos comida suficiente. E se nós adentrarmos um pouco mais a mata? Quem sabe o que mais podemos descobrir? Guiados pela curiosidade e uma profunda conexão que só nós que nascemos na floresta temos, seguimos por uma trilha estreita que serpenteava ainda mais o fundo na selva. À medida que avançávamos, o ambiente ao nosso redor se transformava. O canto dos pássaros foi substituído por um silêncio tenso e a vegetação, cerrada, projetava uma sombra misteriosa sobre o caminho. Ana rapidamente observou. Vocês notaram como o ambiente mudou? Parece que estamos em uma parte diferente da floresta. Gui, ansioso por descobrir mais, concordou. É verdade, Ana. Isso torna a exploração ainda mais emocionante. Cada um de nós estávamos armados com arcos e flechas que foram confeccionados por mim mesmo. Observávamos pegadas de animais. Investigávamos os sinais da vida selvagem. E, em cada parada, sentíamos que estávamos cada vez mais profundamente integrados na teia da vida da floresta. Após horas de busca, o destino finalmente sorriu para nós. Em uma clareira, na mata, deparamos com um pequeno grupo de javariz. Com a cautela e os movimentos lentos e verdadeiros caçadores experientes, nos aproximamos o suficiente para uma tentativa. Eu puxei minha fresta e, com precisão, lancei silenciosamente, atingindo o alvo. O javali ferido fugiu em meio à mata, mas seguimos o rastro de sangue, determinados a concluir a caçada com respeito e responsabilidade. Após uma busca meticulosa, encontramos o javali abatido, uma visão que evocou uma mistura de triunfo e relevância. A caça bem-sucedida não era apenas alimento para nossas famílias, mas também uma lembrança vívida da interpendência entre a natureza e a humanidade, uma lição que carregaríamos pelo resto de nossas vidas. Decidimos não comê-lo imediatamente. Ao invés disso, planejamos guardá-lo para quando retornássemos à aldeia, pois queríamos compartilhar o alimento com nossas famílias e a comunidade. A gente queria atirar a onda com eles mesmos. Enquanto rastreávamos outro javali correndo pelas matas, avistamos uma cena surpreendente à distância. Entre as árvores surgiu uma cabana, isolada, na mata. A cabana era feita de materiais naturais da floresta, com paredes de fogas e troncos, e um teto de paga. Em seu entorno, ervas medicinais secavam o sol, e sinais de vida humana eram evidentes. Achamos aquilo tudo muito estranho. Uma cabana no meio da floresta nem fazia sentido nenhum. Nos aproximamos dela, com cautela. Não sabíamos o que poderia haver dentro dela. Poderia ser um caçador mal intencionado, ou algo do tipo. À medida que nos aproximávamos da cabana isolada, sentíamos uma onda de apreensão percorrer nossos corações. O mistério que envolvia o lugar, e a ausência de qualquer sinal de quem poderia habitá-lo, nos deixava com medo. Ana, com uma voz sussurrante, em um lugar inquieto, disse, Vocês acham que vivem alguém aqui? Parece tão isolado. Respondi, mas um pouco hesitado. Não sei, Ana, mas é estranho. Deveríamos dar uma olhada. Tem cuidado. Luiz, que estava observando a cabana com os olhos atentos, disse, É verdade, mas vamos entrar devagar. Quem quer que seja, pode não gostar de visitantes. Com essa decisão, nos aproximamos da entrada da cabana, mas nossos passos eram cautelosos, como se temêssemos perturbar o silêncio de que estivesse morando ali. A porta da cabana estava entreaberta. Ela balançava suavemente com o vento. Empurrei a porta com cuidado, revelando o interior escuro da cabana. Entramos com passos hesitantes, sentindo-nos pequenos em relação ao espaço. A cabana estava completamente vazia, mas, estranhamente, ela estava bem organizada. Havia praterêas com ervas secas, utensílios de madeira artesanais e uma cama de fogas, cuidadosamente feita no canto. A atmosfera tranquila e serena contrastava com a sensação de medo que havíamos experimentado do lado de fora. Observando o interior, fosforrei. Alguém viveu aqui recentemente. Olhem para essas ervas. Estão secando. Isso é trabalho humano. Luiz assentiu, olhando em volta com respeito. Se em si alguém cuida desse lugar, devemos ser respeitosos e não mexer em nada. Enquanto explorávamos a cabana com cuidado, notamos uma porta discreta no canto mais escuro da cabana. Era uma entrada para um porão que até então estava oculto pela sombra. O mistério da cabana parecia se aprofundar e uma sensação de intriga envolveu a gente. Eu tomei a frente e com cuidado abri a porta. Um cheiro de terra e muito úmido nos envolveu à medida que a porta se abria, revelando uma escada estreita que levava a um espaço subterrâneo. Ana estava de olhos arregalados. Ela então disse, O que vocês acham que tem lá embaixo? Luiz respondeu, Só há uma maneira de descobrir. Vamos descer e ver o que está escondido no porão. Com passos bem cuidadosos, descemos as escadas e entramos no porão escuro. Apenas uma pequena cravidade fraca penetrava pelas frestas das paredes, revelando lentamente o que estava oculto. No porão escuro e úmido, onde a única luz era a fraca cravidade que penetrava pelas frestas das paredes, a atmosfera mudou abruptamente. o silêncio que antes era apenas solene, agora parecia carregado de um desconforto. O ar estava carregado e bem no centro do porão, numa sala, havia uma mulher sentada em uma cadeira de balanço. Ela estava com a cabeça inclinada, os seus cabelos se esgrenhados e jogados para a frente. no escuro e naquele opressivo porão, permanecemos imóveis, observando a misteriosa mulher em sua cadeira de balanço. Nossas mentes estavam repletas de perguntas, mas o medo nos impedia de falar. Enquanto isso, a velha continuava seu balanço bem, como se estivesse em um tipo de transe. seus olhos pareciam fixados em algum ponto distante. Ela não demonstrava estar ciente de nossa presença. Finalmente, rompiu o silêncio. Quem será ela? O que está acontecendo aqui? De repente, aquele ser se virou para nós. Só víamos o branco nos seus olhos. Ela então disse, quem ousa invadir meu lar ou que querem aqui seres repugnantes. Um vento começou a jogar tudo no chão e ouvíamos vozes por todos os cantos. Era uma lamentação de vozes e sofrimentos vindo diretamente do inferno. Ela então gritou, vocês não sairão daqui com vida. Vocês são intrusos. Não tem utilidade nesse plano. Aquela coisa começou a levitar bem na nossa frente e nós não conseguimos mexer. Foi quando começamos a sentir um aperto nos ossos como se eles fossem quebrar. Nesse momento, lembrei do amuleto que vovó havia feito para nós. Puxei-o do pescoço e rezei para os seres da mata de proteção que minha avó nos ensinou. Percebi que isso estava incomodando a bruxa. Eu consegui mexer e puxei meus amigos para fora daquele porão. Portas e janelas batiam violentamente. Corremos o mais rápido que podíamos, ouvindo sons e barulhos por toda a mata. Logo, estávamos próximo ao rio e o seguimos até em casa. Contamos tudo para nossa avó. Ela disse que já ouviu relatos de bruxas na floresta, que elas buscam esses refúgios fugindo das grandes cidades. Voltamos algumas vezes nessa parte da mata, mas nunca vimos mais nada. A lembrança daquele encontro misterioso permaneceu conosco, uma prova de que a floresta amazônica guarda segredos profundos e enigmas que desafiam a compreensão. Obrigado por ouvirem. Uma boa noite a todos. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no meu canal, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Assim, você me ajuda a crescer e a produzir mais conteúdo de qualidade para você. Além disso, você pode ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E se você quiser ver mais vídeos do canal, escolha entre esses dois vídeos que estão aparecendo aí para vocês. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e uma boa noite a todos.